Opa, tudo bem? Você está estudando para o oficial da PM São Paulo? Então vem comigo ver a correção da matemática da última prova agora de junho de 2019. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver a correção, a parte 2 da correção de matemática. A parte 1 você vê, aqui embaixo em algum lugar tem, também em algum lugar aqui em cima um card também tem essa correção, parte 1. Então vamos lá, mas olha só, antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai vir aqui nos assistindo, que eu tenho um convite para você, você vai gostar. Vamos lá? Aqui comigo, galera, o que você tem que saber? A primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é o que nós chamamos de método 250. Está legal? E o que é o método 250? É um método muito, mas muito poderoso. Por quê? Só de você ler o problema, você resolve 50% da questão. É isso mesmo. Como assim? Como é que só de ler eu resolvo 50%? Por quê, galera? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Então vamos lá. O míssil posicionado em um ponto A, inclinado a determinado ângulo com solo horizontal, foi programado para percorrer uma trajetória modelada por uma função F, definida por, opa, essa função F é uma função do segundo grau. Então, estamos diante de um probleminha de função do segundo grau, com o objetivo de atingir o ponto B. Fixando-se como 0, 0, as coordenadas do ponto A, em um sistema de coordenadas cartesianas, cujo eixo das abcissas com unidade em metros representaria o referido solo. A ordenada do ponto B seria igual a 0 e a abcissa desse ponto seria igual a... Então, olha só, a ordenada seria igual a 0. Primeira coisa que você tem que saber, galera, quem é a abcissa e quem é a ordenada, né? Porque você sabe quem é X e quem é Y, na verdade. X é a abcissa. E Y é a ordenada. Tudo bem? X é a abcissa e Y é a ordenada. Então, quando ele fala, ó, representaria a abcissa ao solo. A ordenada do ponto B seria igual a 0 e a abcissa desse ponto seria igual... A ordenada é o Y ou F de X. Ou seja, o que nós temos que fazer nessa questão? Nós temos que pegar a função igual a 0. Ou seja, onde tem F de X, a gente bota 0. Por quê? Ele fala, ó... Aqui, o que ele fala? A ordenada do ponto B seria igual a 0 e a abcissa desse ponto, ó, a ordenada, o Y é 0 e a abcissa que é X é 0. É o quanto? É isso que ele quer. E aí, ficou legal pra gente resolver. Como é que é essa equação? É menos X ao quadrado sobre 10 mil. Mais X sobre 4. Isso tudo igual a 0. Mas, Renato, é diferente. É menos 1 sobre 10 mil vezes X ao quadrado. Gente, é a mesma coisa. É só multiplicar. Tá bom? Agora, galera, se você não sabe tirar o MMC de 4, de 10 mil, não tem problema. Olha aqui o que tu pode fazer se tu não gosta de tirar o MMC. Menos X ao quadrado sobre 10 mil igual... Vou jogar o X mais 4 pro outro lado. Vai ficar menos X sobre 4. E aí, gente, o que eu vou fazer aqui malandramente? Olha como isso é muito, mas muito, mas muito poderoso. X ao quadrado, como é X de um lado e X do outro, X ao quadrado é X vezes X. E se você tem X ao quadrado de um lado e X do outro, tu pode cancelar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar só X. e o menos com menos aqui fica mais. Olha que lindo. Então, fica X sobre 10 mil. Pega essa maldade. Igual a 1 quarto. Show de bola? Multiplica cruzado. 4 vezes X é 4X. 10 mil vezes 1 dá 10 mil. 10X é 10 mil divididos por 4, que dá 2 e 500. Show de bola? Então, você sempre que tiver essa situação, pode fazer assim. Por quê? Você ficaria com menos X vezes X sobre 10 mil igual a menos X sobre 4. Correto? É isso. X ao quadrado é isso, né? Menos X vezes X, né? 4X com X sobrou menos X aqui. E aí, como tem menos de um lado, menos do outro, fica positivo. X sobre 10 mil igual a 1 quarto. Acabou. Mas, Renato, tem duas já, eles é uma equação do segundo grau. Tá bom, cara. Mas, olha só, você pode fazer isso sempre que tiver letra de um lado e letra do outro. Tá bom? Se não fosse, não poderia. E você teria que resolver do método tradicional. Ih, eu fiquei na frente aí, nem vi. Vou deixar só o texto aqui. Agora você vê. 10 mil sobre 4. 2 e 500. Aí você teria que fazer do método tradicional. Qual é o método tradicional? Ah, vai ter que tirar o mesmo C? Não, você poderia até continuar aqui, ó. Com menos X ao quadrado sobre 10 mil igual a menos X sobre 4. Cruza. Menos 4X ao quadrado igual a menos 10 mil X. O que tem X de um lado menos 4X ao quadrado mais 10 mil X igual a zero. Aí, malandramente, vou te dar esse poder, divide geral por 4 menos X ao quadrado mais 2 e 500X igual a zero. Vou multiplicar geral por menos 1 que eu quero X. X ao quadrado menos 2.500X igual a zero. Ó, já acabei a questão, hein? E agora? Sempre que tiver essa situação, você bota o X em evidência. Vai ficar X e aqui vai ficar X menos 2.500. Isso tudo igual a zero. E aí você tem que X é igual a zero ou X menos 2.500 é igual a zero. Logo, X é 2.500. Pronto, 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 pronto. Vou multiplicar por menos 1 ali e não saiu, né? Deixa eu mexer aqui. Diminui aqui para comer o ali, né? Agora vai. Cortou ali, estou ajeitando aqui. Agora vai. Pronto, agora vai. Deixa eu ir embora. Agora foi. 2.500, beleza? Você pode fazer dessas duas formas. Tá bom? Zero trauma. Dá um pouquinho de trabalho, um pouquinho de conta? Dá, mas dá para a gente fazer sem medo de ser feliz. Então, bora lá para a próxima questão. Próxima questão. Vou botar aqui. Vamos lá. Voltei. Ó. Para ir de um ponto A e chegar em um ponto C, é necessário passar por um ponto B. Há apenas 3 caminhos distintos para ir de A para B. Apenas 4 caminhos distintos para ir de B para C. Então, você tem sempre, você tem aqui o caminho A, né? Você tem o B e o C. Para ir do A para o B, eu tenho 3 caminhos. Para ir do B para o C, eu tenho 4 caminhos. Correto? 3 e 4. Tudo bem? Para ir de C para A, isso daqui eu estou indo de A para C. Agora, eu venho de C para A. Para ir de C para A, passando por B, há somente os mesmos caminhos em sentidos contrários. Então, aqui, ó. De C para A, de C para B, passar do A. Para cá, eu tenho 4, para cá, eu tenho 3. Correto ou não? Porque eu estou indo de C para A. Então, são os mesmos caminhos. De B para C, eu tenho 4 e de B para A, eu tenho 3. Tudo bem? Em sentidos contrários, suponso que uma viatura partiu de A para chegar em C, passando por B. E outra viatura fez o trajeto contrário. E ainda que os caminhos tenham sido escolhidos de forma aleatória, a probabilidade de essas viaturas terem percorrido os mesmos caminhos, mas em sentidos contrários. É D. Aí você, meu Deus, probabilidade. Vamos lá. Galera, o total de casos, indo de A para B, é 3 vezes 4, que dá 12. Esse é o total. Correto ou não? Por quê? Eu, de A para B, eu tenho 3 possibilidades. De B para C, eu tenho 4. No total, D, 12. E o total de possibilidades de eu ir de C para A, também é 12, que é 4 vezes 3, 12. Choribola? Agora, eu quero a probabilidade deles terem feito o mesmo caminho, o mesmo caminho, indo de A para C. Então, o mesmo de A para C e o mesmo de C para A. Correto? É isso que eu quero. Show? Vamos lá. De A para C, ele fez um caminho entre 12 possíveis. Correto? Porque ele só faz um caminho. Ele vai de A para B, num caminho, e depois vai de B para C, no caminho. Então, ele fez um caminho. Vezes, porque multiplica. Agora, de C para A, ele tem que ter feito o mesmo caminho, só que ao contrário. Então, aqui eu tenho uma chance de 12 também. Por quê? O caminho que o cara faz de A para C tem que ser o mesmo de C para A. Então, eu tenho um para 12 para ir de A para C e no outro eu tenho um para 12 para ir de C para A. Show? Agora, eu multiplico. 12 vezes 12 é 144. Acabou. Qual o meu gabarito? Letra E. Muito bom. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma? Promete que não vai esquecer aí? Assim eu espero. Tá bom? Bora para a próxima. Ó, na tabela são apresentadas informações sobre o número de armas apreendidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo no segundo semestre de 2018. Se uma pesquisa utilizar a média aritmética opa, simples, estou falando de média, já sei, olha o método de 50 como ele é poderoso. No número de armas apreendidas mensalmente no segundo semestre pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e outra pesquisar pesquisa utilizar a mediana do número de armas apreendidas no segundo semestre. A diferença entre a mediana e a média será de... Aí você, meu Deus, a diferença entre a mediana e a média. Primeira coisa, vai ter que calcular a mediana. Cara, se vai ter que calcular a mediana, já fica ligado. Por quê? Toda vez que você for calcular a mediana, os números devem estar em ordem crescente. Renato, eu li no livro que é decrescente, tá? Pode ser na forma crescente ou decrescente, mas ninguém bota na decrescente. Todo mundo bota na crescente, do menor para o maior. E aí, do menor para o maior, eu venho, vou riscando, 629, depois, qual o menor número? 638, depois, qual o menor, qual o número? 680, depois, 688, depois, 695, e depois, 702. Foi bom? Aqui já dá para achar a mediana. Não dá para achar a mediana com valores desorganizados. Então, sempre tem que fazer. A média também? Não, a média tanto faz, tá? a mediana que tem que ser assim. Então, vamos lá, vamos achar aqui a mediana. Para encontrar a mediana, nós temos duas situações. A primeira situação é quando o total é par. Perdão, quando o total é ímpar. E aí, o total é ímpar, a mediana é o termo que está bem no meio, tá? A segunda situação é quando o total é par. O total o quê? De números. O total de números aqui é par, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando o total de números for par, você vai pegar os termos centrais, somar e dividir por 2. Ou seja, vai ser 680 mais 688 divididos por 2. Tudo bem? Você sempre vai fazer isso. 680 mais 688 dividido por 2. Vou fazer essa conta aqui na calculadora mesmo para a gente ganhar tempo. 688 divididos por 2, tá? Isso daí vai dar 684. Então, esse é o valor da mediana. Agora, eu tenho que encontrar a média. Deixa eu apagar. Não apagar não, vou deixar ali o valor. Já separei. A média. Como é que se calcula a média? Você soma todo mundo e divide pela quantidade. Você vai somar 629 com 638 com 680 com 688 com 695 com 702 e vai dividir por 6, né? Porque são 6. Tudo bem? Aí, vamos fazer essa conta. 629 mais 638 mais 680 mais 688 mais 695 mais 702. Para a gente não ficar perdendo tempo, né? 3.632 dividido por 6. Ah, mas eu não acho legal. Eu quero aprender a fazer a conta. Então, faz uma coisa. Procura aqui na playlist, na nossa playlist, aqui em cima, em algum lugar, tem playlist escrita. ou vai no nosso canal e tem playlist. Aqui no nosso canal mesmo tem playlist. E procura matemática básica para passar. Lá a gente ensina a fazer todas essas contas. Tá? E aí, divide por 6. Pega esse cara 3.632 e divide por 6. 3.632 acho que eu errei a conta. 629 mais 638 mais 680 mais 688 mais 695 5 mais 702 isso aqui dá 4.032 tá de sacanagem, né? Errar a conta com a calculadora tu vê que ponto chegamos, né? 4.032 agora, isso dividido por 6 dá 670 tudo bem? Então a média é 672 tudo bem? Agora, ele quer a conta a diferença entre a mediana e a coisa, ó 684 menos 672 isso daí vai dar opa! Eu tô na frente aberto o teu retorno ele quer a diferença 684 menos 672 isso daí vai dar 12 então são 12 armas marco o V da vitória isso daí são 12 armas muito bom? letra C 12 armas show? perfect aí perfeito pra você beleza? só toma cuidado aí na hora da conta enfim só não é rabobeira show? e se você tá aprendendo e quer chegar no próximo nível pega aí como o nosso aluno aqui chegou olha o caso de sucesso olá professores Renato e Marcão deixo aqui minha gratidão por conhecer esse método fantástico que é o MPP antes eu não consegui acertar mais que 8 questões na prova de sargento da PM São Paulo com 20 dias exatos de estudos pelo método MPP no último domingo 24 do 11 acertei 17 de 20 com apenas 20 dias tá muito, muito obrigado que Deus continue usando vocês para transformar a vida de muitas pessoas força e honra não vamos deixar o inimigo agir e juntos somos mais fortes é isso aí esse é o nosso combustível e a certeza de que o método funciona pra todo mundo vê aí o Edilson com apenas 20 dias seguindo o método ele chegou ah, mas com quanto tempo eu faço? gente, depende de você o método ele foi feito pra ser atemporal uma vez que você tenha aprendido o método você vai fazer o tempo tudo essa é a ideia do método eu tenho um convite pra você hoje nós estamos na semana esse era o convite da matemática RLM tá semana da matemática RLM ela é uma semana de aulas gratuitas e no domingo nós vamos lançar as inscrições pra as matrículas vamos abrir as matrículas da nossa tria de MPP que é a assinatura anual do matemática pra passar então se você quer ver uma aula sensacional já tem duas aulas liberadas a aula 1 é porcentagem tá fantástica e a aula 2 é equivalência tá fantástica aqui embaixo tem o link pra você ir lá assistir as aulas tá bom? clica e lembra domingo 8 horas nós vamos abrir a pré-venda só vai ser de domingo e 12 horas só domingo 8 horas até segunda 9 horas a pré-venda com menor investimento pra tria de MPP que é a assinatura anual do matemática pra passar você vai poder dividir em 12 vezes sem juros vai tá sensacional te garanto que na pré-venda vai tá 12 de 33 e pouquinho se eu não me engano o que você faz com 33 até revelei o preço né? então vai lá vai você quer uma coisa a longo prazo passo a passo esse é o método por quê? muita gente me pergunta ah Renato mas pô tem tanto conteúdo no YouTube sim que eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis eu acho que quanto mais pessoas descobriram o método vão aplicar e vão ser mais felizes mas então por que você tá vendendo o curso? por quê galera? se você quer ganhar tempo um passo a passo uma exclusividade você quer tirar a dúvida com a gente você tem tudo isso no nosso curso é isso que o curso oferece além de ser o passo a passo né? não dá nem pra comparar é uma aula de exercício com um curso que tem sei lá 30 horas 40 horas 100 horas não dá pra comparar o quanto você evolui então vamos lá olha essa questão aqui essa questão é bem legal considera o polinômio aqui tá o polinômio sabendo-se que ele é divisível por x menos 1 mais de uma vez mais de uma vez a soma entre a maior e a menor raízes dessa equação 3 de x igual a 0 galera vamos lá tem um teorema que diz que se um polinômio é divisível pelo monômio quer dizer que a raiz desse perdão se um polinômio é divisível por um binômio não tem nada de monômio monômio é um só se um polinômio é divisível por um binômio quer dizer que quando você pegar esse binômio aqui e igualar a 0 o resultado vai ser uma das raízes então x é igual a 1 ou seja eu tenho que as raízes x é igual a 1 de novo vem pra cá sabendo-se que ele é divisível por x menos 1 mais de uma vez opa x menos 1 é um binômio 2 2 2 bi 2 se é divisível por x menos 1 o que que acontece você pega x menos 1 igual a 0 pronto isso daqui é uma raiz nesse caso são duas raízes por que ele é divisível mais de uma vez tudo bem ou não tranquilo e daí ele fala o que a soma entre a maior e a menor raízes da equação galera eu vou sair por soma e produto em relação de Girard a soma das quatro raízes x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a menos b sobre a tudo bem essa é a soma tranquilo tranquilo e aí eu tenho que duas raízes são iguais a 1 porque x menos 1 é divisível mais de uma vez então são duas são quatro raízes que eu tenho são duas porque ele pede a soma entre a maior e a menor pensa comigo se eu tenho quatro raízes e ele é divisível por x menos 1 mais de uma vez só pode ser duas vezes porque se for três vezes não vai acontecer você vai ter três iguais e outra vai ser diferente ou se for quatro vezes não vai rolar mas daqui a pouco eu te mostro no brilho assim sai muito fácil e aí você vai ver aqui vou botar que x1 x2 vale 1 então vai ficar 1 mais 1 mais x3 mais x4 que é a soma das outras raízes é igual o b aqui ó o b é menos 2 vai ficar menos menos 2 sobre o a que é 1 né lembrando que o a é o primeiro o que está com maior expoente e o b o que está com o segundo maior tá então vai ficar 2 mais x3 mais x4 igual a 2 correto? 2 está somando vai para lá e diminuindo ou seja a soma das outras raízes dá quanto? 0 qual gabarito letra? é matou caraca muito rápido muito rápido muito rápido mas se você gosta de jogar o brilho ruffini vem comigo se ele vai mais de uma vez 1 vai mais de uma vez você bota 1 1 menos 2 menos 3 8 e menos 4 aqui você faz o traço aqui faz o traço tem que dar 0 porque é a raiz desce esse cara aqui e aí multiplica e soma 1 vezes 1 é 1 menos 2 dá menos 1 1 vezes menos 1 é menos 1 com menos 3 dá menos 4 1 vezes menos 4 é menos 4 com 8 dá 4 1 vezes 4 é 4 menos 4 dá 0 show? como ele é mais de uma vez eu boto 1 aqui de novo e vou fazer de novo o brilho ruffini aí você tem que estar ligado no espalhar na way aí do brilho ruffini do polinômio repete o 1 1 vezes 1 é 1 com menos 1 é 0 lembrando que essa aula é uma correção de uma prova se obtém-se que você já viu isso algum dia na vida estou te dando a luz para você chegar o intuito não é isso daí nós temos não sei quantas aulas nós temos lá de polinômio até esqueci mas tem um monte de aulas de polinômio onde eu explico passo a passo isso no nosso curso 1 vezes 0 é 0 com menos 4 é menos 4 1 vezes menos 4 dá menos 4 que dá 0 e aí acabou não vai dar outra vez porque se tu botar 1 aqui não vai dar não vai dar 0 a parada 1 vezes 1 é 1 mais 0 dá 1 1 vezes 1 não vai dar então não é mais raiz por isso que eles são 2 vezes ele é 2 vezes só e aí o que sobrou era grau 4 toda vez que você aplica o brilho ruffini desce 1 grau aqui o grau era 4 apliquei de novo virou 3 aqui virou 2 show de bola virou 2 tá deixa eu tirar esse 1 que ele não deveria estar aqui aqui ele virou grau 2 correto? e aí fica x ao quadrado menos 4 igual a 0 que é o que sobrou porque se é grau 2 você começa com o quadrado o que seria o x tá com 0 menos 4 igual a 0 menos 4 tá aqui diminuindo vai pra lá somando e aí fica x ao quadrado x opa calma aí se quiser achar as raízes né x é igual a mais ou menos raiz de 4 daí tá dando retorno tá de boa x é igual a mais ou menos 2 e aí como você quer a soma desses carros 2 menos 2 dá 0 mas eu te dei um pulo do gato aqui que tu ganha muito mais muito tempo é muito tempo que tu ganha tá pega esse bisu pra não errar show de bola? então é isso polinômio é chatinho a galera acaba tendo mais dificuldade e tal mas é isso pra você não errar tá te dei poderes vamos lá em um triângulo sabe-se que os lados de medidas 4 e 6 formam um ângulo de medida igual a 60 graus a medida do terceiro lado desse triângulo é igual a ai meu Deus desenho o triângulo desenho o triângulo aqui vale 60 e aí esses lados aqui valem 4 e 6 porque ele falou o que? as medidas de 4 e 6 entre os lados né sabe que se os lados de medidas 4 e 6 formam um ângulo de 60 graus ele quer o terceiro lado ai meu Deus como é que eu vou fazer? galera pega a visão toda vez que você estiver afim de um lado e você tiver o ângulo entre os dois outros você vai usar a lei dos cossenos lei dos cossenos sempre pegou a visão? você vai estar afim de um lado e você vai ter apenas um ângulo que está entre os outros dois você vai usar a lei dos cossenos é sempre assim que se usa a lei dos cossenos e a lei dos cossenos diz o que para a gente? galera diz que o lado que está oposto ao ângulo ao quadrado ou seja x ao quadrado é igual um outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos duas vezes o produto deles dois vezes o cosseno desse ângulo ou seja menos duas vezes 6 vezes o cosseno de 60 é isso sempre lei dos cossenos um lado ao quadrado é igual o outro ao quadrado mais o outro ao quadrado menos duas vezes o produto dos outros vezes o cosseno daquele ângulo e aí é só partir para o braço vou deixar só a tela aqui aí vai ficar como a brincadeira x ao quadrado igual a 16 mais 6 ao quadrado que é 36 menos duas vezes 6 vezes 4 não faz essa conta aqui vezes o cosseno de 60 que é meio corta esse 2 com esse 2 olha que coisa linda 16 mais 36 dá 52 menos 24 52 menos 24 dá 28 potência vai para o outro lado raiz então x é raiz quadrada de 28 ai meu Deus não sei qual é raiz quadrada de 28 Renato então vem aqui comigo aprender sempre que quiser extrair raiz quadrada você vai fatorar o número por 2 dá 14 por 2 dá 7 por 7 dá 1 e aí você lembra se tem 2 iguais cai fora fica como fica fora se não tem fica dentro é isso 2 iguais fica fora 1 só fica dentro ou seja raiz de 28 é 2 raiz de 7 ai depois você multiplica então quanto dá esse lado 2 raiz de 7 marco o V da vitória letra D deixa eu ir embora lei dos cossianos está aí lei dos cossianos sai fora que não deixe o inimigo agir show de bola beleza 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 2 raiz de 7 é a minha resposta maravilha tranquilo deixa eu voltar aqui acabou que nem precisou mudar deixa eu voltar aqui e se você quer mais conteúdos para aprofundar ainda mais minhas redes sociais estão aqui meu instagram meu facebook as do marcão também estão aqui instagram e facebook todo dia tem vídeo novo também é do matemático para passar que está aqui embaixo e uma mensagem a perfeição a perfeição não é atingível mas se a buscarmos podemos alcançar a excelência você não vai chegar na perfeição mas se você alcançar a perfeição você chega perdão na excelência e aí o resultado vem então é isso está estudando para aprender tem o sonho de ser oficial mas matemática tu peca na interpretação perdão na interpretação então vem participar da semana que eu falei com você a semana da matemática do rlm porque lá nós mostramos qualquer pessoa capaz de aprender interpretar as questões perder o medo perder o trauma cai dentro aí que tu vai se amarrar choro e bola galera muito obrigado anota aí quarta que vem estamos de volta com mais uma aula de oficial da PM São Paulo vamos corrigir a prova de 2018 valeu galera um beijão até lá valeu